Tem início, nesse fim de semana, o Verão Sergipe 2024. É a primeira parada. A primeira parada será no município de Itaporanga da Ajuda, mais precisamente ali, naquele lugar bem gostoso conhecido como Praia da Cauêira, litoral sul sergipano. A localidade se transformará num centro de diversão, cultura e esporte, na estação mais quente do ano e promete não apenas brindar os visitantes com entretenimento, mas também impulsionar a economia local. E pra falar mais sobre essa programação esportiva do Verão Sergipe, eu recebo aqui no estúdio a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, que já está aqui do meu lado. Muito bom dia, secretária. Seja bem-vinda ao Sergipe Noir. Bom dia, Aline. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E como é bom falar de esporte, né? E no verão combina com esporte na areia, com esporte na praia. E eu quero saber. Porque quando a gente fala em Verão Sergipe, muitas pessoas ficam muito ligadas aos shows, aquela programação artística, cultural, quem vai cantar, quem vai tocar. Mas, minha gente, é um festival de esporte acontecendo e pra todo mundo. Exatamente. Falar de esporte é gostoso demais. E confesso que eu já fiz minha corridinha hoje, viu? Já corri oito quilômetros logo cedo pra ficar pronta pro Verão Sergipe. Que uma das modalidades que a gente vai ter lá é a corrida de rua. Inclusive, a gente vai colocar a corrida de rua em todas as etapas. A gente começa esse final de semana com a Cauêra. Mas vamos ter aí Pirambu, Ponta dos Mangues, Empacatuba, Canidade de São Francisco. Porque a ideia do governo de Sergipe é que a gente possa levar toda essa alegria do Verão Sergipe pra os quatro cantos aí do nosso estado. E esse final de semana a gente começa exatamente com a Cauêra. Agora, me diz uma coisa. São muitas modalidades de esporte acontecendo lá ao mesmo tempo. Como é que faz pra participar? Então, a gente vai ter aí uma média de oito modalidades acontecendo por dia. Lembrando que o Verão Sergipe acontece sexta, sábado e domingo. Mas a parte do esporte é no sábado e no domingo. De manhã cedo, a partir das sete horas da manhã. A gente curtindo aquele sol gostoso. Indo aí até o finalzinho da tarde com muita coisa. Vai ter o beat soccer, o beat tênis, o handbeat, que é o handball na areia. Até o basquete na areia a gente vai fazer também. Frescobol, altinha, futebol. Enfim, a gente tá assim com o leque recheado. A programação tá bastante extensa. E quem quiser participar, é só entrar no site verãonsergipe.se.gov.br verãonsergipe.se.gov.br e fazer a sua inscrição inteiramente gratuita pra todas as modalidades. Pode se inscrever até a sexta-feira. Se a gente tiver vagas ainda na hora, é possível fazer ali a sua inscrição. E aí é legal, Aline, falar também que além dessas modalidades que a gente tá abrindo as inscrições, a gente vai ter algumas arenas disponíveis para o público em geral. Aquele banhista que tá passando, quer bater uma bolinha, quer conhecer, quer experimentar um esporte novo. A criançada que vai estar lá também. A gente vai ter os nossos monitores fazendo aí toda essa diversão com elas. Então assim, é realmente um evento que a gente vai estar envolvendo todos os públicos. Que maravilha. A gente conversava um pouquinho antes aqui, a Mariana me falava sobre essa oportunidade das pessoas conhecerem, terem esse contato com o esporte. Porque tem a parte de competição ali do festival, mas você tá lá na praia, tá curtindo, quer experimentar o beat tênis, corre lá, porque vai ter espaço pra isso também. Exatamente, a gente vai ter essas arenas disponíveis pra quem quiser chegar, a gente vai estar lá. Desde as 7 da manhã até as 4, 5 horas da tarde ali, começando a curtir ali aquele pôr do sol, pra se preparar pra de noite e pras festas, né? E pros shows também. Então é muito legal essa proposta do Verão Sergipe, a gente incluindo esporte, lazer, diversão, qualidade de vida, saúde. E é importante falar, Aline, que o nosso principal intuito, qual é a programação do Verão Sergipe, é a gente incentivar a população a ser mais ativa fisicamente, a ter o esporte, a atividade física na sua rotina. Então, mesmo as modalidades que vão ter o formato de competição, são festivais, né? Mas pra gente fazer realmente essa integração, essa brincadeira, já soube pessoas de outras cidades que estão alugando casas na caueira, pra poder estar lá participando das nossas atividades. Então isso é muito bacana. E quero agradecer também as entidades esportivas, que são nossas parceiras. Dentro do Verão Sergipe, a gente vai fazer uma etapa do Campeonato Sergipano de Surf, e também uma etapa do Campeonato Sergipano de Ciclismo. Aí essas duas modalidades, as inscrições, são feitas diretamente com as suas federações. Mas todas as outras, é só acessar o nosso site, verãosergipe.se.gov.br, e garantir a sua participação. Que maravilha! Verão Sergipe, imperdível! Cauêira, só o comecinho, porque tem muito mais. Mariana, secretária, rapidinho pra gente encerrar a nossa entrevista, eu não posso deixar de perguntar sobre a nossa programação de eventos. 2023, Sergipe recebeu grandes eventos nacionais, até mesmo internacionais. Pra 2024, tem essa programação também já? Ah, tem sim, a gente tá fechando, mas já tem muita coisa boa pela frente. A gente vai trazer novamente o Jungle Fight, que foi um sucesso, né, com disputa aí de dois cinturões por dois sergipanos. Então, se no ano passado já foi bom, esse ano ele veio em dose dupla, né. Fizemos uma parceria com a Confederação Brasileira de Ginástica, vamos ter seis eventos de ginástica aqui, gente. A Sergipe já é a casa da ginástica brasileira, a gente vai ter três eventos nacionais e três internacionais sul-americanos, e vem muita coisa aí pela frente, boa pela frente aí também. A gente fez o X1 no ano passado, que lotou Constância Vieira, a lotação máxima da nossa casa, e a gente quer trazer novamente pra esse ano também. Que maravilha! Secretário, quero agradecer a sua participação aqui no Sergipe, no ar. O esporte movimenta essa cadeia de turismo também, de economia. É sempre bom tê-la aqui trazendo informações sobre o esporte. Muito obrigada, é dizer que a Secretaria está de portas abertas pra gente trazer muito esporte aí pra todo o nosso estado de Sergipe. Agora fica aqui comigo, Secretária Mariana, que é atleta também, viu, minha gente? Ela não deixa de ser atleta, ela foi karateka, continua fazendo karate e correndo, ó. Isso mesmo. Fica por aqui pra encerrar comigo, minha gente, porque o Sergipe no ar está chegando ao fim.